Vamos, então, para a seleção internacional. Infelizmente, eu acho que o Brasil não fez por merecer ter nenhum jogador na seleção desse ano. Mas, vamos lá, se você acha que tem alguém que mereceria estar nessa seleção, coloca aí nos comentários. Vamos montar uma seleção junto. Levantador, acho que não tem dúvida, né? Melhor do mundo, na minha opinião, que esse cara evoluiu, que ele vai alto para levantar. Ele ataca bem, ele saca bem, virou um líder da seleção italiana. Estou falando dele mesmo. Gianelli, o gigante espetacular, o Gianelli, esse ano. Comandou a Itália no título mundial e teve uma proposta milionária para mudar de clube, né? Foi para o Perugia, campeão mundial interclubes. Gianelli está vivendo uma fase encantada. Então, na minha seleção internacional, o Gianelli não tem como alguém tirar o lugar dele. E acho que é quase uma unanimidade no mundo hoje, né? Você sabe que eu fiquei muito em dúvida na posição de oposto. Eu não vi ninguém que pudesse, assim, falar como, por exemplo, Aposcovich no feminino. No masculino, eu não achei ninguém que você pudesse falar assim, cara, foi demais. Foi demais. O Kurek teve uma ótima participação no campeonato mundial, mas deixou a Polônia na mão na final, né? Você lembra disso. E eu acabei ficando com o oposto, que não conquistou muita coisa, não. Mas eu acho que ele, diante do que a França mostrou nos campeonatos, ele acabou sendo o único que se salvou. Apesar do Boiá entrar no lugar dele muitas vezes, eu acho que o Patry, ele merece estar nessa seleção. Não que ele tivesse feito uma campanha fora de série, tivesse um ano espetacular. Mas, se a gente for lembrar de um por um, talvez o Romanó no campeonato mundial, né? Tendo ajudado a Itália, mas o Romanó também fez o Mundial meio irregular. O campeonato italiano também, ele às vezes peca. E eu fiquei com muita dificuldade, sinceramente. Eu tenho certeza que vocês vão ter outros nomes. Eu acho que essa é a posição que mais a gente pode encontrar possíveis titulares. Não porque tem muita gente boa, mas porque nenhum fez um ano muito fora de série, na minha opinião. Então, o meu voto fica para o Patry, o francês, mas eu concordo, se você tiver outro, que ele estava mais ou menos no mesmo nível. Os dois ponteiros, campeões, um campeão mundial, outro vice-campeão mundial. Um sobrou na final, o outro ficou devendo, mas eu acho que eles ficaram acima dos outros. Estou falando do menino fora de série, o Miqueleto. Impressionante como ele, tão jovem, já desponta como um dos melhores do mundo. Ponteiro, passador, canhoto, Miqueleto da Itália. Para mim, é um dos ponteiros da seleção do ano. Pelo que ele fez pela Itália, pelo que ele faz no campeonato italiano, o Miqueleto realmente é fora de série. E completando a seleção com o Miqueleto, o Semeniuk, da Polônia. O Semeniuk, apesar de não ter ido tão bem na final do Mundial, ele foi muito bem na Liga dos Campeões da Europa, ele foi muito bem no campeonato mundial até a Polônia chegar na final, e foi o melhor ano dele. O Semeniuk, para mim, é um dos grandes ponteiros da atualidade, e esse ano de 2022, ele mereceu estar na seleção do campeonato. Meus dois centrais formaram também a dupla de centrais da seleção do campeonato mundial. A gente tem aí uma posição que a gente tem bastante gente que poderia assumir também essa posição. Muita gente boa, Xenenies, eu gosto muito do Cochanovic, da Polônia. Mesmo os centrais da Sérvia, que apesar de estarem num momento não muito bom, eles sempre são os principais nomes da Sérvia. A gente teve gente boa também representando o Irã, mas a gente não lembra muito bem de sequências de jogos boas desses outros. Coisa que não acontece com o BNEC, central da Polônia, e o Smith, central dos Estados Unidos. Eu acho que essa dupla, que já foi premiada no campeonato mundial, eu faço dela a minha dupla também, titular da seleção de 2022. Completando a minha seleção, o líbero é o Balasco. O italiano está fazendo uma ótima temporada, nesse ano que começa, e tem tudo para ser um dos grandes líberos da atualidade. Ele que foi campeão mundial, e para mim está assumindo uma posição que antes era do Grebennikov. Grebennikov não foi tão bem esse ano. A gente, às vezes, é levado quase que automaticamente para escolher alguns. E o Grebennikov é aquele que... Ah, foi o Grebennikov... Não foi. O Grebennikov não fez uma boa temporada, não teve um bom ano, tanto na temporada de clubes quanto na de seleções. E, para mim, o Balasco foi o mais regular de todos os líberos que eu vi jogar. O técnico é, para mim, aquele que conduziu a Itália, uma jovem Itália. O campeonato mundial foi muito difícil para o técnico campeão. O Di Giorgi, Fernando Di Giorgi, ele conseguiu conduzir esse grupo jovem com muita tranquilidade, com muita estratégia, pensando muito, ajudando ali à beira da quadra, fazendo as modificações quando foi necessário, mantendo jogadores que, às vezes, não iam tão bem, mas ele sabia que ele ia precisar deles mais para frente. E o time da Itália jogou demais, né? Então, Di Giorgi, para mim, é o técnico do ano. E agora, o jogo inesquecível. Qual foi o seu jogo inesquecível internacional no masculino? Para mim, não tem dúvida. França 3, Japão 2, quartas de final do campeonato mundial. Como o time do Japão jogou. Muita gente torcendo, a gente achou até que o Japão poderia surpreender a França e o Japão acabou não tendo pernas para suportar o jogo mais forte da França. Só lembrando para vocês, 26-24 no terceiro set, depois do jogo estar um a um, 25-22 para o Japão no quarto set e um quinto set de arrebentar artéria horta. 18-16 para a França, o Japão tendo oportunidades de fechar, mas não conseguiu. Para mim, foi uma partida inesquecível, essas quartas de final do campeonato mundial. Escolhe aí o teu jogo. Qual foi o jogo que você não esquece do vôlei internacional? Espero que você tenha gostado da minha seleção. Põe a sua aí. Vamos jogar um contra o outro. Vê quem ganha. Valeu. Tchau. 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 Tchau.